Desenhando as meninas super poderosas! E aí galerinha, mais uma semana eu estou aqui com vocês, eu me chamo Janilson Marcos do canal JM Designing, o desenhista e hoje nós vamos fazer o desenho das meninas super poderosas e vai ser o desenho da lindinha olha que legal esse desenho para você aprender hoje junto comigo, valeu! Agora é só pegar o seu material e a gente vai começar a fazer o nosso desenho vamos começar fazendo um círculo um pouco oval agora vamos fazer a parte do cabelo dela, que é da franjinha depois disso a gente vai fazer a parte aqui do olho esquerdo fazendo uma meia lua e agora vamos fazer do outro lado direito repetindo o mesmo desenho que a gente fez aqui ao lado agora vamos fazer a parte aqui mais preta, que vai ser do olho do lado direito, repetimos também do outro lado esquerdo e vamos fazer agora exatamente os dois círculos que é exatamente o branco do olho da lindinha faço aqui um círculo pequeno do lado direito faço aqui outro círculo também do lado esquerdo agora a gente vai fazer exatamente a parte da pintura do olho pintamos o outro olho e vamos fazer aqui agora a parte de cima do cabelo dela no caso aqui aquelas dois lacinhos que ela tem fazemos aqui o cabelo do lado direito ele é um pouco circular, vai lá para a ponta e desce não é difícil, mas basta você acompanhar o desenho que eu estou fazendo aqui vamos agora fazer do outro lado esquerdo puxamos, fazemos uma onda e descemos até a parte aqui da franjinha agora a gente vai fazer aqui a parte do rosto que é a boquinha dela, é bem simples e agora vamos descer para a parte do corpo dela que é um corpinho pequeno que eu já faço toda aqui a parte de contorno externo para fazer os dois pezinhos que ela está um para cima e o outro um pouco para baixo como se fosse curvado é muito simples agora a gente vai exatamente fazer a parte que ela está com as mãos abertas como se estivesse voando passa agora para o outro lado e vamos fazer agora a parte dos riscos para fazer a separação da roupa dela e também dos sapatinhos que ela tem aqui para fazer a nossa pintura após esse desenho esse desenho é um desenho simples eu estou atendendo aqui algumas meninas que me pediu no canal para me fazer a lindinha das meninas super poderosas lembrando que o meu canal ele é um canal tanto de crianças, adolescentes e adultos basta você escolher a playlist que eu sempre estou colocando para exatamente separar esses desenhos para que você possa estar aprendendo aqui comigo no canal ok? eu estou fazendo aqui a parte já da pintura preta que é a mais simples que tem e agora a gente vai fazer a parte colorida vamos pintar aqui a parte do cabelo de amarelo pintamos aqui de um lado vamos aqui pintar agora a franjinha vamos pintar aqui já o outro lado e vamos pintar a parte do corpo da nossa lindinha que é uma partezinha creme é bem fácil de pintar vamos pintar agora para você ver como é que fica olha que legal é um desenho digital mas você pode exatamente fazer ele aí com o seu lápis da Fábio Castel qualquer outro que você tenha aí vai dar o mesmo resultado vou utilizar agora o azul para fazer a parte do olho que ela tem um olhinho exatamente azul é uma das minhas cores mais preferidas e também pintar aqui a parte da roupa dela e olha que legal galerinha comenta aqui qual o próximo vídeo se você quer que eu traga um outro desenho das meninas super poderosas mas também aguarde aqueles que estão aqui já há um bom tempo para me trazer os desenhos de super heróis muito obrigado galerinha e até o próximo vídeo valeu bom galerinha não se esqueça de se inscrever ativar o sininho porque toda semana temos vídeos aí no canal não se esqueça galerinha e deixar o seu like e fazer os seus pedidos o próximo vídeo valeu vou deixar aqui passando no canal alguns vídeos para que vocês possam conhecer mas passa lá na playlist e na comunidade que você vai ver o vídeo por completo galerinha vídeos terças e sábados e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.